Meghan finalmente apareceu. Olá, seja bem-vindo ao canal Babado Real, inscreva-se, deixe seu like e vamos ao babado do dia. Ah, o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle, o casal mais discreto e humilde do mundo, nunca falham em nos surpreender com sua modéstia. Afinal, quem precisa de privacidade quando se é uma celebridade de classe mundial? E quem precisa de descrição quando se tem uma autobiografia explosiva para promover? E falando em promoção, agora Harry está vendendo ingressos para um bate-papo online intimista sobre perda e cura pessoal. Quem sabe ele até compartilhe algumas dicas sobre como superar o trauma de ser um membro da família real britânica. E por apenas 17 libras, você pode ter o privilégio de conversar com o príncipe em pessoa bem virtualmente. Afinal, quem não quer pagar para conversar com alguém que já teve uma vida tão difícil? Mas não se preocupe, se você não conseguir comprar um ingresso, ainda pode apreciar Meghan em um vídeo promocional para uma empresa de autocuidado que ela investiu. Sim, porque quem melhor para falar sobre autocuidado do que uma ex-atriz de Hollywood que se tornou uma duquesa milionária e vive em um castelo? E por último, mas não menos importante. E agora, após meses de espera, Meghan Markle fez sua primeira aparição pública desde então, em um vídeo da empresa de autocuidado Claire Blends, da qual é uma das investidoras. Eles também estão apoiando a justiça alimentar. Afinal, nada diz, estamos preocupados com os problemas reais do mundo, como uma marca exclusiva disponível apenas no Canadá e nos Estados Unidos que oferece alternativas ao café com prebióticos e adaptógenos para o foco. Sim, esses são exatamente os produtos de que as pessoas que sofrem com a fome e a pobreza precisam. A Harry e Meghan, vocês nunca deixam de nos impressionar com sua modéstia e humildade. E você disposto a tomar um cafezinho milionário conversando com o Duque de Montecito para receber alguns dicas de autoajuda? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar seu like. Obrigada por assistir nosso vídeo até aqui.